Olá, sejam todos muito bem-vindos, Frank, corredor de imóveis, trazendo mais uma sensacional oferta para você. Dessa vez eu trago um apartamento disponível para venda, um apartamento extremamente gracioso. Vocês perceberão nas imagens, um apartamento aqui com uma distribuição, um aproveitamento de área útil muito interessante, aquecimento a gás, vocês percebem aqui nas imagens. Eu peço atenção de vocês para observação em requintes, detalhes de acabamento. Os corretores normalmente se apegam muito a isso, vejam só, um apartamento realmente muitíssimo interessante aqui na Rua do Renan, no Moinho Velho, bairro vizinho ao Ipiranga, um bairro muito agradável, um empreendimento igualmente agradável. Faço acesso às mais variadas regiões da cidade, vejam só, uma sacada confortável aqui para você, com vidro. Você está, estamos aqui na verdade num andar alto, e um prédio realmente, como eu dizia, com uma infraestrutura interessante, um prédio relativamente jovem, um apartamento com dois dormitórios, sendo uma suíte, né, como eu disse, com uma distribuição muitíssimo interessante, e um apartamento que merece ser conhecido por você. Eu espero ter o privilégio de lhe apresentar essa opção muito em breve. Veja só, realmente, uma oferta magnífica para você. A Rua do Reno, ela dá acesso, em uma das mãos, para a Avenida Anchieta, né, início da Rodovia Anchieta, e ela, no sentido oposto, te permite acesso à Avenida Tancredo Neves, que, por sua vez, lhe possibilita movimentações via juntas provisórias, por exemplo, para a Zona Norte, Zona Leste, né, acesso às marginais, ou, no lado oposto, Tancredo Neves, a Avenida dos Bandeirantes, né, saída da cidade, tanto pelas marginais, como pelo Rodonel, acesso pela Anchieta ou imigrantes, né, enfim, um apartamento que realmente reúne uma série de fatores benéficos para a sua próxima aquisição. Detalhes, valores envolvidos, características, eu deixarei no link, na descrição desse vídeo, e na descrição, também, o link do meu WhatsApp, para que você tire suas dúvidas, agende comigo uma visita a esse, que, espero, seja o seu próximo endereço, eu ao lado de você.